Música Baby eu te preciso Como uma planta da chuva Quero estar em seu mundo Onde tudo a ternura O que sinto tento lhe falar Mas não consigo te explicar O meu modo de amar O meu modo de amar Sei que eu estive ausente Quando precisou de mim Eu fui tão inconsequente Insensível te perdi assim Hoje estou consciente que errei De todo o mal que te causei Vim aqui pra te dizer Eu só penso em você Ei, baby Temos uma vida pra sonhar Dá pra mim Uma chance de poder te compensar E te amar Eu não tenho te amado Tanto quanto poderia ser Eu fui tão incompetente Insensível Insensível te perdi assim Hoje estou consciente que errei De todo o mal que te causei Vim aqui pra te dizer Vim aqui pra te dizer Eu só penso em você Vim aqui pra te dizer Eu só penso em você É Começando aqui Mais um programa Índia Raio de Sol Amaral TV Muitos convidados Muitos convidados aqui Muitos cantores Vamos agradecer ao nosso Ao nosso Pai Jesus Cristo Por estarmos todos com saúde Quero agradecer Por todas as pessoas Todos os fãs Todas as pessoas Que estão com saúde Que Deus abençoe A cada um em seus lares Abençoe os que estão Enfermos no hospital Que Jesus afaste Essa doença Pra bem longe Daqui desse mundo Que isso não Não pertence Ao nosso Pai Celestial Gente E quero agradecer também A todas as pessoas Que me seguem Nas redes sociais Como Facebook Instagram WhatsApp Mensages E tudo Quero agradecer A todos vocês Porque O apresentador Sem Os fãs Sem os cantores Não é apresentador E tem uma pessoa Aqui também Que é uma pessoa Muito especial Pequenininha Chega pra cá Vovô Amaral Rapidinho Olha gente Esse é Hoje o programa Pode baixar Abaixa 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 Muito alto Hoje sempre É uma alegria Estar aqui Vovô Tudo bom Índia? Tudo Mas olha Melhor agora Viu Como é que você está? Graças a Deus Bem Muito obrigado E lutando pela vida O resto Aproveita aí Bola Tem gente assistindo você Tia Helena Rocha Eu acho que é Rio de Janeiro Rio de Janeiro Aquele beijo Do programa da Índia Raio de Sol Pra você aí A Miri Lígia Miri Lígia Miri Lígia Pra você Aquele beijão Da Índia E outra A outra tem programa Aqui também Baixa mais o meu microfone Tô muito alto Andradina Andradina Aquele beijo Logo logo Eu quero ver você aqui Canção Lima Canção Lima Eu não sei se é do meu Canção Lima Aquele beijo Da Índia Pra você Com todo carinho Que Jesus te abençoe E lá de Lisboa Portugal Opa José Marcos José Marcos Portugal Aquele beijo Pra toda a galera Em Portugal Itália Japão Todas as pessoas Que tão aí Canadá Estados Unidos Canadá Estados Unidos Olha É muito bom ter vocês Que Deus abençoe vocês E Aquele beijo Estarado Assim ó Beijo no céu da boca Pra todos vocês E todas aí Gente Eu amo vocês A Índia Quem quiser mandar um recadinho É só mandar A gente fala aqui Pode mandar um recadinho Aqui agora O programa está no ar Aqui ó Na Amaral TV O vovô aqui ó O dono da TV É Logo logo vai ter uma dona Mas é só nós acertarmos Algum detalhezinho Aí que está voltando a gente Aí depois vai ter uma dona aqui E eu estou indo pra uma empresa De cosméticos É Opa E eu vou querer que todo mundo aí Eu quero que todo mundo aí Venha vender cosméticos com a gente Pra ganhar dinheiro Tá bom? Tá bom Você precisa de dinheiro Fala comigo Fala com o vovô Que ele arruma Eu não sou similsono Mas fala comigo Gente Daqui a mais alguns minutos Tem palhaço Bombril Tem ferreirinha forró Vaquejada Tem o cantor Cristiano Neto Tem a cantora Sueli Glória E aí muitos mais Daqui a pouco Beleza Beleza Sucesso menina Beleza tá começando bombando E aqui agora No programa da Índia Raio de Sol Olha Tem muita gente que conhece Eu gosto de aimpim Eu gosto de mandioca Eu gosto de tudo Chega pra cá Meu amigo Palhaço Bombril Miúcha Você não tá aqui Mas logo logo você tá aqui Boa noite Chega aqui menina Tô perdida Aqui é que você não enxerga Ah sim Aqui ó Aqui perto da Índia Gente O que aconteceu Eu perdi a lente de contato Eu sei É por isso Gente É que ele usa lente de contato E teve que trocar E ele tá sem por enquanto Eu perdi a lente Então ele não enxerga Ele tem problemas Visual né Mas Ele canta Ele trabalha Ele faz tudo Tá bom Tudo bem Tudo bem E você Índia Quanto tempo eu não venho no seu programa Obrigado Muito obrigado Você vir aqui Vamos cantar Vamos cantar É com a música Olha É É Olha Enquanto isso menino Tem gente aqui que quer beijo demais Olha Beijo para a família Onofre Campinas Aquele beijo Seu Antônio Sônia Aquele beijo bem ó Ah Beijos para a Delma Leoz Nícolas Meu fã Beijo para essa criança linda Beijo para a Maria Anunciação Jardim Domitília Beijo para Francisco Cantinho da ração Que é animal Seu animal Quer comprar Quer dar carinho Shampoo Ração Muitos mil Deselapas Mulheres Brincos Tudo É só chegar no cantinho Falar com o Francisco Que ele te atende Com muito carinho Francisco Aquele beijo para você Do programa da Indy Eu vou mandar um beijo também Para Sol Nascimento Isso Também A Maga A Maga Sabe quem eu estou falando Um beijo também Do Palhaço Bombril Eli Souza A Léo Né É Beijo para vocês Viu Léo muito legal também E Diva Um beijo do Palhaço Bombril também E a Sol Nascimento Um abraço Um beijo E agora Vamos cantar a música A mandioca Vamos cantar Olha a mandioca Vamos cantar Olha a mandioca Que pode Sim Vamos Na beira você encontra E tudo um pouco É um gritando mais alto Que o outro Tem gente que para o carrinho No meio do caminho Uns preços são bem caros Outros bem baratinho Na feira é um bom lugar Pra se divertir Com toda certeza Posso te garantir Toda semana Toda semana Monto minha barraca aqui Vendo mandioca Do lado da barraca De caqui A gente fica ali Discutando o cliente Não tem quem grite Mais alto que a gente A gente grita ali Do começo ao fim Eu primeiro E depois E fica assim Olha a mandioca Só que é aqui 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 Olha a mandioca boa Alisa o cabelo Afina a cintura A levanta o bumbum Na feira você encontra De tudo um pouco É um gritando Mais alto que o outro Tem gente que para o carrinho No meio do caminho Uns preços são bem caros Outros bem baratinho Na feira é um bom lugar Para se divertir Com toda certeza Posso te garantir Toda semana Mundo minha barraca aqui Vendo mandioca Do lado da barraca De caqui A gente fica ali Discutando o cliente Não tem quem grite Mais alto que a gente A gente grita ali Do começo ao fim Eu primeiro E depois E fica assim Olha a mandioca Soca-te Olha a mandioca boa, a liga o cabelo, a filha se cura, a levanta o bumbum A nova sensação do momento, palhaço bombril, 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 bombril É sucesso, olha a mandioca, toca aqui Tudo bem palhaço bombril? Ótimo a música Mais uma música? Vamos lá o cabaé Então vamos, mais uma É braço, é mão, é pé, vou tirar essa garota de dentro do cabaré É braço, é mão, é pé, vou tirar essa garota de dentro do cabaré Cabaré tem mulher de todo jeito, não respeita o sujeito, quer fazer o que ela quer Essa mulher que não lava nem cozinha, mas tem muitos sapatinhos do jeito que o homem quer É braço, é mão, é pé, vou tirar essa garota de dentro do cabaré É braço, é mão, é pé, vou tirar essa garota de dentro do cabaré É sucesso, olha a mandioca, toca aqui O cabaré tem mulher de todo jeito, não respeita o sujeito, quer fazer o que ela quer É sucesso, palhaço bombril É todo jeito, não respeita o sujeito, quer fazer o que ela quer Essa mulher que não lava nem cozinha, mas tem muitos sapatinhos do jeito que o homem quer É braço, é mão, é pé, vou tirar essa garota de dentro do cabaré É braço, é mão, é pé, vou tirar essa garota de dentro do cabaré Epa, que é só sucesso Ótima, Índia Opa Palhaço Bombril Olha, passa aqui o seu contato Quem querer contratar o palhaço bombril e a boneca miúcha, né, que eles cantam em dupla, gente É só ou ligar direto pra Índia, 981-955-592 Ou com a minha, a nossa produtora, Alba Chave, 3222-1990 Alba Chave, aquele beijo pra você, né? Ótimo, ela mesmo pode reservar alguns eventos pra nós, né, qualquer evento só pode ligar pra nós Nós vamos sim com você, Índia Palhaço Bombril, de onde que você é? Daqui de São Paulo, interior? São Paulo, nasci em São Paulo, interior São Paulo, em Cachoeira Paulista Cachoeira Paulista, aquele beijo pra vocês do programa aqui da Índia, Raio de Sol e o Palhaço Bombril Palhaço Bombril, foi uma honra ter você aqui, tem mais apresentador, mais cantores pra cantar Passe aí o seu contato, quem querer contratar o Palhaço Bombril Eventos, festas, em tudo, programa, televisão, passe aí Meu telefone é 11977-337849 Facebook, Maldi no Bombril Porque é que eu explicou no Instagram, no Facebook, no Twitch, tudo, aí saiu Maldi no Bombril Manda um abraço pra todo mundo, faz parte da minha, da minha zenda, né? 1950, a pessoa, é muita pessoa, fala o nome de todo mundo Gente, aquele beijo pra todos vocês, viu? Da Índia, Raio de Sol Deus abençoe, muito obrigado Tchau, tchau, Índia Obrigado e volte sempre Continuando aqui o programa da Índia, Raio de Sol, porque o sucesso não pode parar Beijos para Tiago, Rodney, Francisco, Faça Fácil Beijo para todo o pessoal da DM Farma Doutor Guilherme, aquele abraço pra você, que eu sei que vocês estão todos ligados aí Todo o pessoal daí, viu? Beijo para a ótica do bairro Luiz Arthur, aquele abraço e melhoras pra você Que Deus te abençoe, viu? E todos os seus familiares e amigos Beijo para todo o pessoal da loja.com Giovanni Jefferson Beijo para vocês, menino E agora continuando o programa da Índia, Raio de Sol Porque o sucesso não pode parar E para o sucesso não parar Vem ele aí Esse cara é meio grandão, é meio pequeno, é meio brasileiro, é meio italiano Mas eu gosto do forró dele, eu gosto da Itália, eu gosto de tudo É romântico Chega pra cá José Pereira E viemos aqui pra isso, vamos lá Olha, é um prazer todo meu E alegria também, muita demais Porque você é um grande cantor, é um grande amigo principalmente Obrigado, obrigado Tá ali a Darlene, tá a Ferreirinha, tem mais aí muitos É vice-versa, né? Porque um amigo não pode ser A minha dançarina aqui, ó A outra parte Nelcio Oliveira, a outra hoje não pode vir No próximo tá aqui as duas, viu gente? Que são duas maravilhosas Vamos de sucesso? Vamos nessa Vamos de sucesso Programa Índia, Raio de Sol É isso aí pra os namoradores Tem que ter cuidado com o zum 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 Tem que ter cuidado com o zum 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 Tô nem aí igual de quem quiser falar Gosto muito de mulher, mas eu quero me casar Eu não quero gelosão, eu não quero babar Meu negócio é forró, bebê e raparifica Eu não quero gelosão, eu não quero babar Passa a noite inteirinha bebendo de baimba Meu negócio é forró, bebê e raparifica Eu não quero gelosão, eu não quero babar Passa a noite inteirinha bebendo de baimba Jôsela Pereira, direto da Itália No programa da Índia, Raíssão É só sucesso Não se preocupe se eu sou rabarigueiro Se eu sou um cachaceiro, é problema meu Tô nem aí, pode quem quiser falar Gosto muito de mulher, mas não quero me casar Não se preocupe se eu sou rabarigueiro Se eu sou um cachaceiro, é problema meu Tô nem aí, pode quem quiser falar Gosto muito de mulher, mas não quero me casar Não se preocupe se eu sou rabarigueiro Meu negócio é forró, bebê e rapariga Eu não quero sucesso, eu não quero sucesso Passa a noite inteirinha bebendo e bai em bai Eu não quero sucesso, eu não quero sucesso Meu negócio é forró, bebê e rapariga Eu não quero sucesso, eu não quero sucesso Passa a noite inteirinha bebendo e bai em bai É, belo e sucesso Programa Índia, Raíssão, Amaral TV Pra os meninos que gostam de bebê E curtir as noites paulistas As noites brasilianas Eu não quero sucesso, eu não quero sucesso Meu negócio é forró, bebê e rapariga Eu não quero sucesso, eu não quero sucesso Passa a noite inteirinha bebendo e bai em bai Eu não quero sucesso, eu não quero sucesso Meu negócio é forró, bebê e rapariga Eu não quero sucesso, eu não quero sucesso Passa a noite inteirinha bebendo e bai em bai Um aplauso às nossas balerinas que merecem Aí foi o raparigueiro Raparigueiro, titulada Suzuzu Do nosso amigo João da Águia Lá no Ceará, Fortaleza Ceará Opa, João da Águia Aquele beijo Continuando o sucesso Cantando mais música e dá-lhe sucesso Vamos nessa, a gente vai do outro lado do mar Isso, Itália, né? Vamos nessa, vamos pra Itália agora Só sucesso Quando eu era um bambino, que alegria Jogar à guerra, pela via Saltar um cancello, eu e te E depois, uma mela L'emozione, os olhos tuos Le rosa e o amor, casa minha E um gato para fazer companhia Mas quando é terminada, eu não sei Porque a filha é mais grande Senza te Nem eu que nem A casa será Uma lágrima, sei Sucesso Bambina, bambina, bambina 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 Bambina, bambina Bambina, bambina Bambina, bambina Por onde andava você? Girando aí pelo nosso Brasil, né? Até quando Deus nos permite de cantar, portar alegria ao nosso público, que isso é importante hoje, portar alegria pra cada um. E é ser humano, né? É ser vivente. Gente, é um prazer ter você aqui mais uma vez. Um prazer, um prazer sempre. Todos os cantores que estão aqui, né? Porque é como eu falo, o meu programa é Amaral TV é igual coração de mãe. Sempre cabem mais um. E a gente tem que receber os cantores da Carinho, com muito carinho, porque se o apresentador está no ar, está ali, é porque é por causa dos cantores. Por grande magia, né? Sim, por grande magia dos cantores, porque um apresentador sozinho não tem graça fazer um programa. E um cantor sem o público, sem os seus fãs, sem os seus amigos, também não é ninguém. Também não. Então isso aí é uma arte que depende muito do próximo. Ô, Juno, aquele abraço pra você, viu? Da Índia, raio de sol. Limeira, né? É, Limeira, viu? Posso mandar um abraço pro nosso amigo Nivaldo, o rei do chamegado, que está na Bahia. Isso, Nivaldo! Esperamos que ele venha esses dias aí, que eu falei com ele, ele falou que ia vir, e a primeira apresentação na televisão vai ser aqui no seu programa. Isso aí é uma honra, que nós fomos no SBT. inclusive eu não apresentei, mas cheguei até lá, fizemos as fotos e tudo, ele conseguiu fazer porque vinha da Bahia. Sim. O Juno também que teve lá e participou do... Eu também, né? Exatamente. É, fez um ano que eu também. Participou do programa, passou, mas quem estava daqui, de São Paulo, foi logo quando começou, que foi o 16 de março, começou esse negócio da pandemia, e aí talharam um pouco os programas. Mas não vai faltar oportunidade para a gente voltar lá de novo. Se Deus quiser. Valeu, Índia. Valeu, passe o seu contato aí, quem querer contratar o cantor, o compositor José Pereira, direto da Itália, está aqui no Brasil. Exatamente. Até quando Deus permitir. Isso. Pode passar seu contato? Você vai no YouTube, está antes, no Facebook, está JP, a moda agora é chifre. no YouTube. JP também, a moda agora é chifre, não é isso aí? José Pereira, a moda agora é chifre, alguma coisa. De qualquer maneira, para o contato direto, direto com o José Pereira, deve chamar 11-9479-40359. Aí é direto com a gente, a gente pode falar pessoalmente, não tem nenhum problema. Opa, beleza. Obrigado. Muito obrigado por tudo. Ou se não, pode chamar ele também, falar com a nossa produtora, Alba Chave, 32221990. Alba Chave, aquele abraço para você. E mandar um alô também para a Luciana, na Itália. Luciana, aquele abraço para você, viu, lá na Itália, viu? Nós estamos aqui. E para todos os familiares que estão aí na Itália, outros que estão aqui no Brasil. E continuando, a moda agora é chifre, né? Qualquer coisa, está a nossa assessora Darlene aí, que está batalhando. Darlene também, assessora do... Está batalhando aí na vida para a gente continuar essa carreira maravilhosa. maravilhosa. Olha, obrigado, foi uma honra e volta bastante, bastante sucesso, viu? Se Deus quiser. E um abraço forte para a nossa balerina. É, minha linda que é... Como se chama ela? É, Neucia Oliveira. Neucia Oliveira. É, minha linda dançarina. Um aplauso aí para a nossa Neucia Oliveira. Merece, viu, gente? Obrigado, eu deixo o palco a vocês. Continuando aqui, o show, o programa aqui da Índia, Raio de Sol ao vivo, porque a moda não pode parar, o show não pode parar e a dança não pode parar. Eu quero mandar um beijo também à Lagoas, Gatuxa. Ah, diretamente da Lagoa. Eu falei que eu ia mandar aquele beijo para você, viu? Outro abraço também especial para a minha amiga maravilhosa. Doutora Linda Brandão, ó, aquele abraço para você. Sucesso aí dessa comida gostosa do seu restaurante. Que Deus te abençoe. Ó, estamos juntas e misturadas. Aquele beijão para você maravilhosa. Que Deus me abençoe, viu? Eu sei que você está assistindo aí. E continuando aqui, porque ele, esse menino, ele também é de Lagoas, viu? Mas olha, eu queria saber dançar como ele dança. Mas ainda não consigo não. A, a, a minha dançarina, a Neucia Oliveira, sabe. Ele é muito charmoso, ele dança, ele canta. ha, chega para cá, Ferreirinha, forró e vaquejada. Chega para cá. Cheguei. Estou chegando. Cheguei, cheguei. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo. Vamos, vamos diretamente cantar? Vamos, Depois nós conversamos um pouquinho. Ferreirinha, forró e vaquejada. Tamo junto. Sim. Segura. Segura aí, maestro. Tamo junto. É só sucesso. Eu tenho meu cavalo pra correr na vaquejada, Mas também tem o meu cavalo pra curtir o meu forró com a minha namorada. Tô uma loura bem gelada, Tô uma loura bem gelada, Nunca loura vaquejada, Pra curtir o meu forró com a minha namorada. Tô uma loura bem gelada, Nunca loura vaquejada, Pra curtir o meu forró com a minha namorada. Abra a mala do meu forró com a minha namorada, Ligo o som pra relaxar, Só escuto um escaboa, Que eu gosto de cantar, Com a minha namorada, Tô uma loura bem gelada, É só sucesso. É só sucesso. Eu tenho meu forró com a minha namorada, Tô uma loura bem gelada, Nunca loura vaquejada, Vai curtir o meu forró com a minha namorada. Eu gosto de vaquejada, De rodeio e cavalgada, Também tem um raios, Que o som é uma porrada, No parlinho eu faço a festa, Com a minha namorada. Tô uma loura bem gelada, Nunca loura vaquejada, Pra curtir o meu forró com a minha namorada. Tô uma loura bem gelada, Nunca loura vaquejada, Pra curtir o meu forró com a minha namorada. Segura, Nelsinho! Epa, que é só sucesso. Ferreirinha forró e vaquejada, tudo bem menino? Graças a Deus, tá tudo bem. Chega pra cá, tá com medo da Índia? Tá tudo bem, Nelsinho. Não, não, não se preocupe que eu não vou furar não. Indio Uga Uga. Indio Uga Uga. Quer falar Uga Uga Uga. Olha, é uma honra ter você aqui viu. É uma honra minha querida. Me fala uma coisa, passei o seu contato, Quem querer contratar o Ferreirinha forró e vaquejada? Até pra ir pro céu de escadinha, né? É, é 11948174794. Ou se não gente, falar com a produtora Alba Chave, 32221990. E você está aqui em qualquer programa ao vivo na Amaral TV viu. Um beijo aí pra todos vocês, Ferreirinha. É nóis. Dá-lhe sucesso agora. Vamos que vamos. Olha o Xabiá. Vamos que vamos. Olha o Xabiá. Tira o vinho aqui. Nóis. Hei, hei, hei. Fale aí. Canta, canta, Xabiá, que eu quero te ouvir. Enquanto você não canta, eu não consigo dormir. É só sucesso. Quando é de manhãzinha que eu escuto o seu cantar, Quinto alegre inteiro, só te ouvindo um Xabiá. Xabiá, meu alegre Xabiá, Eu ainda volto ao norte, só pra ouvir o seu cantar. Xabiá, meu alegre Xabiá, Apesar dessa distância, eu escuto o seu cantar. Como um bom nordestino, eu cuido da plantação. O carinho do roçado carrega uma recordação. Xabiá, minha companhia naquele triste sertão. Eu trabalho o fim inteiro, cheio de sensação. Canta, canta, Xabiá, que eu quero te ouvir. Enquanto você não canta, eu não consigo dormir. Quando é de manhãzinha que eu escuto o seu cantar, Quinto alegre inteiro, só te ouvindo um Xabiá. Xabiá, meu alegre Xabiá, Eu ainda volto ao norte, só pra ouvir o seu cantar. Xabiá, meu alegre Xabiá, Apesar dessa distância, ainda escuto o seu cantar. Como um bom nordestino, eu cuido da plantação. No caminho do roçado, carrego a recordação. Xabiá, minha companhia naquele triste sertão. Xabiá, meu alegre Xabiá, meu alegre Xabiá, Como um bom nordestino, eu cuido da plantação. No caminho do roçado, carrego a recordação. Xabiá, minha companhia naquele triste sertão. Eu trabalho inteiro, cheio de satisfação. Xabiá, minha companhia naquele triste sertão. Eu trabalho inteiro, cheio de satisfação. É, vale sucesso, Ferreirinha, farró e paquejada. Xabiá, minha companhia naquele triste sertão. Pessoa aí, pessoal de Guaianazes, Taquera, Turavinho, todos vocês. Aquele roxo, aquele cheiro, bem chinchado. Ferreirinha, obrigado. Obrigado, Deus te abençoe e volte sempre. Se Deus quiser, tchau, tchau. E continuando aqui o programa da Índia, Raio de Sol, porque aqui o sucesso não pode parar e o forró também não pode parar. Vou mandar aqui um abraço rapidinho. Sim, sim, sim. Abraços e beijo para Surubim, Surubinha, Sejão, Comunidade Abacateiro. Gente, eu sei que lá eu tenho muitos, muitos, muitos visualizações. Gente, aquele abraço para todos vocês aí do Abacateiro, da Comunidade Abacateiro, viu, gente? Vocês são maravilhosos. Aquele, ó, beijo para vocês. Continuando aqui, Sejão, também aquele abraço para você. Dona Tereza, João, Geraldo, Sônia, Siri, José, Massaranduba, Bahia. Bahia também está ligado aqui no programa. Um abraço para todos os baianos do Brasil aqui do programa da Índia, Raio de Sol, viu? E agora continuando, porque o sucesso não vem parar. Eu falo que sempre ela é o quê? Ela é aquela fat family. Eu batizei ela como a minha fat family, porque essa menina tem um voizeirão. É aquele voizeirão maravilhoso, viu? Chega para cá, minha cantora Darlene. Evangelho, então não precisa cantar. Tudo bem, Darlene? Tudo bem. Vamos cantar? Vamos cantar. Vamos conversar com Jesus? Vê aí. Vamos lá. Está ligado aí o microfone? Está ligado. Então está bom. Vamos aí de louvor, maestro. Vai acontecer milagre, hoje aqui. Vai acontecer milagre, hoje aqui. Não importa sua dor, não importa sua dor, o teu Deus é dor, vai acontecer milagre, hoje aqui. Vai acontecer milagre, hoje aqui. Não importa sua dor, não importa sua dor, o teu Deus é dor, vai acontecer milagre, por onde ele passava, alguém logo gritava. Vai ter milagre, hoje aqui. Vai ter milagre, hoje aqui. Vai ter milagre aqui, eu já posso ouvir, Jesus já vem ali. Vai ter milagre, hoje aqui. Hoje aqui, hoje aqui, vai acontecer milagre Hoje aqui, não importa a sua dor O teu Deus é doutor, vai acontecer milagre Basta como aquela mulher, toque nele pela fé Seja parado, deixa abrigado Dele vai sair virtude, dele vai sair a cura que você procura Vai acontecer milagre, hoje aqui Vai acontecer milagre, hoje aqui Não importa a sua dor O teu Deus é doutor, vai acontecer milagre Valeu pra todo mundo de Itaquera, que tá assistindo, Rafael, Isaac... Já aconteceu milagre Os outros falavam Eu conheço aquele olhar Eu conheço aquele olhar Eu conheço o meu Senhor É o Deus de milagre Então, me prepare, oh igreja Que o milagre acontecer Que o milagre acontecer Que já posso sentir Pois Jesus está aqui Pois Jesus está aqui E vai fazer milagre Milagre, milagre Vai acontecer milagre, hoje aqui Vai acontecer milagre, hoje aqui Não importa a sua dor O teu Deus é doutor, vai acontecer milagre Vai acontecer milagre, hoje aqui Vai acontecer milagre, hoje aqui Não importa a sua dor O teu Deus é doutor, vai acontecer milagre Vai acontecer milagre, hoje aqui Vai acontecer milagre, hoje aqui Não importa a sua dor O teu Deus é doutor, vai acontecer milagre Vai acontecer milagre, hoje aqui Hoje aqui, hoje aqui Vai acontecer milagre, hoje aqui Não importa a sua dor O teu Deus é doutor, vai acontecer milagre Já aconteceu milagre Glória a Jesus Já aconteceu milagre, Darlene Porque só de uma participação dessa maravilhosa Da gente poder sentir Jesus aqui do nosso lado Quando você canta Sentir, ter aquela força, ter aquela fé Saber que você está passando Passando vitórias, passando alegria Para todos os corações Muitas pessoas aí no Brasil Tão tristes Muitas pessoas tão doentes Talvez elas entrarem agora E assistir E ouvir esse hino Eles mudam Olha, para mim é sempre um prazer Cantar e louvar esse hino Falar sempre do nome do Senhor Para mim é sempre um prazer Sempre uma honra Sempre uma honra poder cantar aqui no seu programa Até mesmo no programa da Lara Lara, beijo para você, minha linda Que Deus venha fazer sempre um milagre na vida de cada um Porque tem gente que reclama tanto da vida Tem gente que se martiriza tanto Tem gente que já perdeu a fé Já perdeu a esperança de viver Mas é como eu falo Tem dois pés Dois braços Duas pernas Enxerga E reclama da vida E tem gente que não tem isso E é muito feliz Ninguém vê reclamar E tem gente que reclama Por ter tanto E aqueles que tem tão pouco É muito mais feliz do que quem tem Então eu espero que quando eu cantar Assim Deus venha fazer um milagre E venha Confortar o coração de cada um Para tirar esse desejo Essa ambição que a pessoa tem E com certeza Quando você canta esse hino Não só você Como outras cantoras e cantores Que possam cantar esse hino Que eles tiram essa tristeza Tiram essa visão E acorda Limpa a visão da pessoa e o coração Para saber que não precisamos de muito Não precisamos de riqueza Para sermos felizes Precisamos sim do nosso Pai Celestial Que é Jesus Primeiramente ter fé Precisamos sim Para a nossa alimentação Mas não para vivermos disso É porque hoje em dia Tem gente que acha que o dinheiro é tudo Mas se você não tiver Deus no coração Se você não tiver Ele na sua vida Você não tem nada Você continua pobre Mas é pobre de espírito A pessoa pode ter todo o dinheiro do mundo Mas ele não é nada É como sem ovelhas Se ele não tivesse Deus Ele não teria nenhuma Ele ficou com 99 Com certeza, Darlene Olha, eu vou te falar A gente viaja Quando você entra aqui no palco Que começa a cantar Esse louvor Faz um milagre aqui, não é isso? Vai acontecer milagre Vai acontecer um milagre O milagre já acontece A partir do momento que você chega Porque você chega com o milagre Você chega com Deus Para transmitir Não só aqui na TV Mas para todo o Brasil E fora do Brasil As pessoas que estão nos assistindo Olha, você acredita que Tem muita gente pedindo Para me cantar o milagre? Eu já perguntei Gente, mas por que o milagre? Mas todo mundo quer o milagre Não tem conversa Não tem como colocar outro louvor É um milagre Sim, sim Olha, Darlene Parabéns Que Deus te abençoe sempre Que sempre te dê cada vez mais dom De você cantar mais louvores Linda Eu sei que você é uma grande cantora Qualquer música que você canta Desde o louvor Desde o pagode Desde o samba Desde o que for Sua voz é maravilhosa E você tem Mas cante Aqui o seu coração pede Tá? Sim, sempre Então, com certeza Você já sabe qual é E passe o seu contato aí Quem querer Contratar a Darlene Para fazer shows Apresentações E igrejas Sabe, gente? É muito bom Bom, meu Facebook É Darlene Silva Eu também tenho o Facebook Do nosso cantor José Pereira Que é José Pereira É youtuber É JP A moda agora é chifre Não se espantem com o nome Mas é o nome de uma música dele A moda agora é chifre E para me contratar É o telefone 011-946663150 Tá bom Olha, Darlene Foi um prazer Obrigado Que Deus te abençoe Te conduza para o seu lar De novo na companhia dele Hoje e sempre E continue sempre Essa pessoa maravilhosa Que você é, tá? Que Deus te abençoe E sempre vocês E abençoe a cada um Aqui da emissora Amaral TV Obrigado Continuando aqui O programa Índia Raio de Sol Beijo para Laécia Mato São Gonçalo Engenho Pequeno Rio de Janeiro Beijos para Lady 10 Salão de Cabeleira Jardim São Jorge Beijo para Adão Luiz Bisse Sua esposa Lopes Jardim Jacira Município de Itapcirica da Serra Pessoal Itapcirica da Serra Beijo E abraços para Todo o pessoal Da Elite Do Gás Com Cigás Meninos Aquele abraço para vocês Continuando aqui Porque o sucesso Não pode parar Vem um cantor aqui Pela primeira vez No programa da Índia Raio de Sol Olha, o menino É sucesso É sucesso Chega para cá O grande cantor E compositor Sabe? Cristiano Neto Pela primeira vez No programa da Índia Raio de Sol Viu? Opa, tudo bem Cristiano? Tudo bem Quanto tempo? Por onde você anda menino? Fazendo showzinhos fora Fazendo, gravando outros canais de televisão Opa, então tá bom Fazendo umas viagens curtas Mas sempre em São Paulo Tá bom Vamos de sucesso? Simbora Vamos embora Simbora Simbora de sucesso aqui Com o Cristiano Neto Enquanto isso Eu vou mandar um abraço aqui Para Segipe Aracaju Gilza Viviane Nadja Aquele abraço para vocês aí Aracaju Itabaiana Riachuelo Malhador Para todos vocês Povoado de Palmeira Vamos de sucesso Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo o meu amor Esta chuva ingrata que não vai parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor pra muito longe foi Com a chuva que caiu Oh gente, por favor, pra ela vá contar Que o meu coração se partiu Chuva, traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Liga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar Por ela que me faz chorar Chuva, traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Liga a ela pra não me deixar triste assim Alô? Sim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar Por ela que me faz chorar Oh chuva, traga o meu amor Chuva, chuva, traga o meu amor Oh chuva, traga o meu amor Dá-lhe sucesso Grande cantor Cristiano Neto É só sucesso Cristiano Neto Estrela do meu sonho Estrela do meu sonho Preciso te encontrar Te encontrar Me diz o que eu faço Pra dela em meus braços Pra lhe conquistar Ah, a saudade do meu sonho Ah, a saudade doeu em mim Doeu demais A saudade doeu em mim Doeu demais Machucou meu coração Fechou a solidão Roubar minha paz Machucou meu coração Cristiano Neto É só sucesso Roubar minha paz Romantismo Tá caindo chuva Tá molhando o chão Chuva de saudade No meu coração Tá caindo chuva Tá molhando o chão Não aguento mais Tanta solidão E agora eu convido o cantor Mais apaixonado do Brasil Canta comigo Cristiano Neto Volta pra mim Diga que sim Preciso te ver Estrela colorida Razão da minha vida Meu sonho é você Volta pra mim Diga que sim Preciso te ver Estrela colorida Razão da minha vida Razão da minha vida Meu sonho é você Tá caindo chuva Tá molhando o chão Chuva de saudade No meu coração É sucesso Cristiano Neto Ao vivo Tanta solidão Volta pra mim Não me deixa assim Não me deixa assim Preciso te ver Estrela colorida Razão da minha vida Meu sonho é você Volta pra mim Diga que sim Preciso te ver Estrela colorida Razão da minha vida Meu sonho é você Tá caindo chuva Tá molhando o chão Chuva de saudade No meu coração Tá caindo chuva Tá molhando o chão Não aguento mais Tanta solidão Tá caindo chuva Tá molhando o chão Chuva de saudade No meu coração Tá caindo chuva Tá molhando o chão Não aguento mais Tanta solidão Eita Cristiano Neto Tudo bem meu amigo? Quanto tempo Tá pegando aí véi Tudo jóia Tá desligado o fone aí Microfone aí Produção Traga outro aí Por favor pra ele Sim, sim, sim Vou mandar beijo aqui Pra todo mundo Obrigado, obrigado Continuando aqui Ô Cristiano Neto Me fala uma coisa Dizem que você é o cantor Romântico, né Das épocas Da agora E de sempre, né Sim Porque nos salões Quando você entra pra cantar Eu já assisti Show Seus É de arrebentar Sim, existe vários modelos de shows Tem o show romântico Tem o show dançante Tem vários tipos de show Tem o brega show Que chamamos da música romântica popular Assim, propriamente dita Mas o público é muito fiel Em todo o Brasil Em todo o país É, a gente vive também E até mesmo fora do país E isso é muito legal Porque a legião de fã É muito grande E cada pessoa tem um gosto musical Isso é muito importante Porque todas as músicas São lindas Isso Olha, deixa eu te falar uma coisa Quem querer contratar o Cristiano Neto Pra shows Pra tudo Cristiano Neto É 11 São Paulo 9 542 2782 É, ligou Cristiano Neto Chegou Chegou Me fala uma coisa Que lugar do Brasil você é Que estado você é Eu sou Na realidade eu sou alagoano Mas sou radicado Opa, aqui só tem alagoano hoje Eu sou radicado Olha ali o Alagoa O feirinha forvaquejada de Alagoas Somos todos irmãos E sou radicado em Pernambuco Minha família todas Todas são pernambucanas E me criei em Pernambuco Fiz a minha história Lá em Pernambuco Manda um beijo pra lá O Nordeste todo me conhece Quero mandar um beijo Muito especial Pro meus pais Lá em Petrolina Opa, Petrolina Aquele abraço Um beijo especial Também lá pra Teresina Que me curte muito Opa, Teresina Aquele beijo Aquele abraço Pra vocês E também pro Rio de Janeiro Rio de Janeiro Pra Luzinete Que está curtindo Luzinete, ó Aquele abraço pra você, viu Lá pra Macapá Macapá Lá no Amapá Que está me ouvindo agora também Está nos assistindo Pra minha amiga Célia Célia, aquele abraço, viu E pra Araçatuba Pra você, Valéria Araçatuba, Valéria Pra dançarina e atriz Marante Polodoro Opa, pra você também Guarulhos Bom, se eu for falar Vou ter que falar de muita gente De outros países Então agradeço muito Olha, você vai voltar de novo No programa aqui da Índia Você e mais outra que está ali Que eu vou falar o nome dela Daqui a pouco Muito obrigado Obrigado, fico muito grato A você Pelo convite Obrigado também Aos meus amigos Vanderlei Suécia Torquato Opa, Suécia aqui presente Todo mundo aqui Obrigado E também pra dançarina Nelci Pelo apoio É, obrigado Vanderlei Um beijinho aqui Para todo o pessoal Da UBS São Jorge Para a doutora Júlia Doutor Mateus Andréia Rita Ângela E todos Para todo o pessoal Da linha 502J Aquele beijo Da Índia Raio de Sol Celinho Gigante Suéleis Cícero Fábio E todos daí Gente Beijo para Edna Reginaldo Parelheiros Parelheiros Vocês também estão ligados Aqui, ó Um beijo Campo Belo Beijo para Maria Cabeleira Jardim Domitilha Abraço Luiz Carteiro Jabaquara Que leva a nossa carta Em casa Pra gente ler A nossa correspondência E beijo também Para Tia Lia Ié Cláudia Américo E todos Continuando aqui O programa da Índia Raio de Sol Beijo para Lindalva Marcela E Rose Diadema Beijo para Ivanira Geralda Jardim São Jorge Abraço para Carlos E Patrick Beijo Agora continuando Ela vem aqui Pela primeira vez No meu programa Ela é apresentadora Também, gente É cantora É apresentadora E é compositora Mas antes disso Eu queria conversar Um minutinho Com ela e o vovô Amaral Vovô Amaral Se apresente aqui Chega para cá Sueli Glória A Onça, gente Ela faz o programa Aqui E faz em outra emissora Também Oi Onça Muito tempo Baixinhos Chega para cá Vovô Amaral A Índia Tudo bem Nilce Bairarina Tudo bem Minha fofa É Vovô Pode vir no meio Você Olha Olha Cuidado Baixinho Eu pequenininho Do lado dos moeirão Desse aqui Eu acho que há uns Dois anos Atrás Eu vinha sempre convidada Como muitas vezes Já vi no programa Do vovô No programa De outros apresentadores Como cantora E tudo E eu vou falar Para vocês Que se eu estou Aqui hoje Se o meu programa Tem muita visualização Compartilhação As pessoas me param Nem loja Nem estrada Em tudo Índia Índia Primeiramente Adeus E quem inventou A minha personagem O programa Índia Raio de Sol Foi esses maravilhosos Aqui A onça A cantora Sueli Glória E o dono Da TV Amaral O vovô Foram eles dois Que me deu esse presente Então Verdade Se vocês estão me conhecendo Em todo o Brasil Todos os cantores Todas as pessoas Que me visualizam Que me querem muito bem Olha Os meus inventores É os meus pais Legal É esses dois aqui Muito bom Se eu estou aqui Hoje Eu agradeço a Deus E a eles dois Porque foi eles dois Que me deram essa oportunidade Ela me ensinou Tudo o que eu sei Foi ela que me ensinou E eu continuei aprendendo Ela me ensinou E falou Agora é assim Você tem que agir assim Sempre pé no chão E aprendeu E aprendeu E eu aprendeu E eu agradeço a ela Não tem Eu vou te falar Se eu ganhasse na loto hoje Para mim não teria importância O valor que eu sinto Que eu tenho Por eles dois Me inventar A Índia Raio do Sol Primeiro Mas o vovô Nós conversamos ali atrás No bastidores Né vovô É verdade Eu falei Quer ver que eu vou lançar Essa mulher aqui No programa Aí falamos E está aí E está aí Olha A semana que vem Aqui no programa Na Amaral TV A Índia Raio do Sol Né É verdade E começou E está aí até hoje É E estou aqui Estou aqui gente Olha Eu quero mandar um abraço também Para o cantor Josival Josival dos Teclados E sua esposa Viu gente Que eles estão lá Sentadinho assistindo São maravilhosos Olha Sabe o que eu gosto de você Quando você fala assim Ô ô ô ô ô ô Ih 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 Gente olha Te aproveitar Agradecer bastante Obrigado E tem o pessoal já Tudo pronto Para entrar também Daqui a pouco tem mais um programa Maravilhoso para entrar E a você também Agora eu quero saber Quando é que você volta Pronto Em breve Em breve estarei aqui de volta É só mesmo Umas férias Por causa dessa pandemia Su Dá-lhe sucesso E vamos cantar Que a hora é agora Vamos lá Tem o programa onça Viu gente Está voltando Logo logo É em breve Em breve Opa Que aqui não pode falhar Sou brasileira e sou baiana Descendente de Angola E neta de Africano Sou brasileira e sou baiana Descendente de Angola E neta de Africano Eu levo as minhas mãos ao céu Graças a Deus Bristeza Isabel Eu levo as minhas mãos ao céu Graças a Deus Bristeza Isabel Pela liberdade que nos deu Eu vou onde eu quiser Eu vou onde eu quiser Tenho Deus e tenho a minha fé Para onde quiser eu vou Não ando mais de negreiro Nem palgarar eu ando é de cruzeiro Não ando mais de negreiro Não ando mais de negreiro Nem palgarar eu ando é de cruzeiro Obrigado Mandela Pelo direito de fazer novela Obrigado Mandela Pelo direito de fazer novela Grande Sueli Glória Eu nunca vou esquecer O que eu sofrer para nos libertar Você nos será Mandela, oh Mandela 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 Glória A onça Sou brasileira e sou baiana Descendente de Angola e neta de Africano Sou brasileira e sou baiana Descendente de Angola e neta de Africano Eu levo as minhas mãos ao céu Graças a Deus Bristeza Isabel Eu levo as minhas mãos ao céu Graças a Deus Bristeza Isabel Ter a liberdade que nos deu Eu vou onde eu quiser Tenho um Deus e tenho a minha fé Para onde quiser eu vou Não ando mais de negreio Nem pau de arara eu ando é de cruzeiro Não ando mais de negreio Nem pau de arara eu ando é de cruzeiro Obrigado Mandela Pelo direito de fazer novela Obrigado Mandela Pelo direito de fazer novela Eu nunca vou esquecer O teu sofrimento se liberar Dá-lhe sucesso Do Eli Glória No programa da Índia Raio de Sol Mandela, oh Mandela Mandela, oh Mandela Mandela, oh Mandela Mandela, oh Mandela Eita que menina danada de boa Eu só tenho que agradecer você Obrigada Agradecer também aí vocês do Rio de Janeiro Cleide Radialista Agradecer o Vanderlei, vovô Amaral Agradecer todos vocês aí Gina, Rieti E todos vocês Alba Chaves Olha a onça aqui É, ela sabe né Beijo no coração Ela sabe o tanto que eu gosto dela E ela sabe disso É Alba Chaves E outra coisa também Agradecendo também o Cristiano O grande cantor, compositor Sim, grande O Cristiano Neto É, o Cristiano Neto Que as composições todas Ah, o Felipe Maia Que essa música é minha Do Felipe Maia O Mandela Opa, Felipe Maia Aquele abraço pra você Meu amigo É, esqueci o nome dela Nossa amiga Canta Alana Lins Alana Lins Alana Lins Espero você um dia No meu programa Paulo Nascimento Também pro Tony Ada Tony de Marques Valmi Caju e Castanha Aquele abraço pra vocês Um abraço também Tá E agora O Cristiano Neto É, eu vou passar uns alores aqui Então passa aí Gente, eu quero mandar um beijo aí Pra todo o pessoal aí Beijo para o cantor Fábio Rodrigo Diretamente da Bahia C.E. Bahia Sua mãe Denise Hum, Bahia Aquele beijo Dã Denise Aquele beijo da Índia pra você Beijo para todos os meninos E meninas da loja Nato Geanz É onde me veste De calça rasgada Grudadinha Beijo pra vocês Abraço para Jordão Da Manga E Robinho E Bruno Santo Amaro Largo 13 de Maio Menino Olha a Índia aqui Visualização pra vocês Beijo para todo o pessoal Da Floricultura Sonhos do Campo Pedreira E agora Vamos continuar o sucesso A Sueli Glória Cantando Com o grande cantor Cristiano Neto É isso aí Cristiano Neto É isso aí Os dois Chega pra cá Cristiano Neto Também pra minha irmã Suécia Marta Dilso E também pro esposo Da Suécia É, tá aqui Severino Severino Tá sempre nos acompanhando Obrigado Prazer estar aqui ao vivo Suécia Aquele abraço pra você Minha linda Vamos cantar gente Vamos lá Com licença aqui Cristiano Neto É todo seu Simbora com mais um sucesso Vem 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 me dá um toque Você é um barato Foi bom eu te conhecer Já faz uma cara E não fala nada pra mim Sobre você Pense 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 mais um pouco Seria legal Se você estivesse aqui Sentado ao meu lado Ou mesmo abraçados A sorrir A sorrir A sorrir A sorrir A sorrir Pra que ficar nessa De se esconder Se esconder Se esconder Se esconder Se esconder Sem noite de lua Posso encontrar você Encontrar você Mesmo na escuridão Não vou te perder Pra que ficar nessa Pra que ficar nessa De se esconder Se esconder Alô Se esconder Se esconder Sem noite de lua Posso encontrar você Encontrar você Mesmo na escuridão Não vou te perder Só sucesso Só sucesso Cristiano Neto Isso ele glória a onça É só sucesso Pense 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 mais um pouco Seria legal Se você estivesse aqui A sorrir Sentada ao meu lado Ou mesmo abraçados A sorrir 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 Pra que ficar nessa De se esconder Se esconder Se esconder Se esconder Se esconder Se esconder Sem noite de lua Posso encontrar você Encontrar você Mesmo na escuridão Não vou te perder Oh Pra que ficar nessa De se esconder Pra que ficar nessa De se esconder Se esconder Se esconder Se esconder Sem noite de lua Posso encontrar você Encontrar você Mesmo na escuridão Não vou te perder Não vou te perder Não vai perder não Porque esse romantismo Apesar que esse menino Pula mais do que macaco Ele acha Do jeito que ele é Mas ele vai pular assim com tudo Vai e vai perder Ô Su, você vai cantar mais uma? Mais uma eu vou cantar Mais uma ela vai cantar, gente Eu vou agradecer aqui a todos E em breve também Em breve vai ter um lançamento aqui Ou qualquer outra televisão, né? Eu, mas a minha irmã Nós vamos cantar uma música juntos Ai que lindo, a Suécia Que legal Eu vou fazer com ela O mesmo que eu fiz com você Uma surpresa Gente, que isso Nós vamos gravar a música Vamos cantar juntinhas Que legal É um novo lançamento No mercado de todo o Brasil De todo o país E também pra fora do país Vai ser muito legal Vai ser uma música em dueto As Irmãs Glórias Ai que legal Obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, você Su Você vai continuando aqui o sucesso Não é? Eu vou mandar só rapidinho Um beijinho Um abraço aqui Um beijo para Josivaldo Os teclados Eu falei errado Desculpa E sua esposa Terezinha E a empresária dele Stephanie Produções Abraço para Alexandre Parque Primavera Onça Continua o sucesso com você Um abraço aí pra Marta Sueli Glória Mande aí um beijo pra quem Um abraço aí pra minha amiga Marta Fox Tamo junto e misturado Lana Lins, né? E pra todos vocês aí Regina Riete Vovô Amaral Somos todos uma família, né? Juntos, né? Regina Riete Aquele abraço Alba Chaves Alba Doutor Gil Doutor Francisco Um abraço pra todos vocês aí Doutor Pedro Psicanalista Aquele abraço Doutor Pedro Um abraço aí pro João também Em breve nós estamos aí Em Campinas, tá? Vamos lá? Campinas Beijo Vamos, Su É Só de sucesso Com a Sueli Glória Esta música eu dedico pra todas as mães Se eu pudesse voar pra outro lugar pra encontrar um filho que eu adoro Mas como não consigo Vou dormir para sonhar Sonhar que estou voando encontrar onde meu filho está A noite vem se aproximando O telefone está tocando Eu corro pra saber quem é Quem é É só um sonho Eu tenho andado tão sozinho E assim te ver Em uma canção Eu tento te esquecer Mas você não sai do meu pensamento Eu tenho andado tão sozinho Eu tenho andado tão sozinha sem te ver Em uma canção Eu tento te esquecer Mas eu tenho andado tão sozinha sem te ver em uma canção Eu tento te esquecer Mas você não sai do meu pensamento E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos Todos aqui agora Chega Cristiano Neto Ferreirinha Todo mundo pra cá, Suécia Vem todo mundo pra cá Vanderlei, vem pra cá Vem todos vocês pra cá Vem, vem, pode ir continuando Eu na frente Eu vou ter que dançar Neucia aqui Epa, aqui o programa da Índia Tá chegando, tá chegando Gente, eu quero mandar aquele abraço Pra todos que nos assistiram Todos que estão nos curtindo Vem, Vanderlei E abraço pro meu vizinho Arthur, pequenininho Aninha, Neide Fome zero E todos Que estão assistindo O programa da Índia Raio de Sol Um beijo aqui Um abraço pra Fome Zero Pra Neuza Cosme Pode milhões e milhões de quilômetros sem parar Sei que ele acaba voltando Vem logo me procurar Mesmo que esteja com outra tentando me esquecer Sei que ele acaba voltando Vem logo querendo me ver O nosso amor é como tatuagem Vem saindo aos grudados e colados E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem E saindo aos grudados e colados E bem mais forte está no coração Não adianta Não adianta tentar fingir Melhor admitir Que é a mim que você ama Não adianta tentar esconder Pois eu nasci pra você É a mim que teu coração chama O nosso amor é como tatuagem E saindo aos grudados e colados E bem mais forte está no coração Programa Índia Raio de Sol Obrigada a todos os cantores Beijo a todos Alba Chaves Gina Riet Pode milhões e milhões de quilômetros sem parar Sei que ela acaba voltando Vem logo me procurar Mesmo que esteja com outra tentando me esquecer Sei que ela acaba voltando Vem logo querendo me ver O nosso amor é como tatuagem E saindo aos grudados e colados E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem E saindo aos grudados e colados E bem mais forte está no coração Não adianta tentar fingir Melhor admitir Que é a mim que você ama Não adianta tentar esconder Pois eu nasci pra você É a mim que teu coração chama O nosso amor é como tatuagem E saindo aos grudados e colados E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem E saindo aos grudados e colados E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem, isso é em nossos dados vinculados E bem mais forte tá no coração O nosso amor é como tatuagem, isso é em nossos dados vinculados E bem mais forte tá no coração Programa Índia, raio de sol Para, para, parará, parará Parará, parará, parará Parará, parará, parará Beijo a todos, Deus abençoe Gente, obrigada a cada um de vocês Obrigado palhaço, obrigado Severino, obrigado Suécia Su, obrigado, que Deus lhe abençoe Obrigado Vanderlei Obrigado Cristiano, que Deus te abençoe